O tema que nós queremos tratar essa noite é muito importante. Deus recompensa a nossa fidelidade. Diga para a pessoa que está ao lado, Deus é um Deus que recompensa aqueles que são fiéis. Pergunta para esse irmão do lado aí, você tem sido fiel? Ou não? Pergunta de novo, você tem sido fiel? Olha bem nos olhos e pergunta assim, tem certeza? Eu posso afirmar para você, antes de começar a pregar, se você tem sido fiel, você é uma pessoa abençoada. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão na altura do coração, vamos orar? Glória a Deus. Eu queria encorajar você a fazer uma oração, pedir a Deus que fale ao teu coração. Que Ele ministre ao seu coração. Eu não sei o que você precisa, mas Deus o sabe, e eu estou aqui só como um instrumento para ser usado nas mãos de Deus, para que Deus possa falar contigo. Ah pai, nós estamos na tua presença. As pessoas que estão nos assistindo nesse momento também, pai. E nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco, com cada um de nós. Eu me coloco nesse momento como um instrumento, um vaso simplesmente, a honra e a glória é tua, o louvor é teu, a adoração é o teu nome, pai. E nós pedimos em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha sobre nossas vidas, Senhor. Que nesse momento a tua palavra venha de encontro ao nosso coração. Fala comigo, fala com a igreja, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir do Senhor. Capacita-nos, pai, com tua graça. Que esta palavra possa vir de encontro ao nosso coração, transformar a nossa vida, mudar a nossa história. Que saímos daqui esta noite, prontos e dispostos a viver a tua palavra, na sua integridade, na sua plenitude, em nome de Jesus. Amém. Amém igreja. Abra sua Bíblia por favor, Mateus capítulo 25, versículo 21. Fala sobre a parábola dos talentos. Amém? Se você já encontrou, diga amém. Se não encontrou, pega a cola ali. Ah, também não deu para fazer a cola ainda. Vamos ver, está ruim. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Glória a Deus. Amado, a gente vê na Bíblia uma coisa tremenda. Está implícito na palavra de Deus o fato de que Deus deseja abençoar os seus filhos. Deus deseja que nós tenhamos uma vida bem sucedida. Uma vida com abundância, uma vida próspero aqui, eu tenho a ideia no meu coração, e a ideia que a Bíblia nos transmite de prosperidade, prosperidade, não que nós vamos ficar ricos, milionários, que vamos ficar aí cheios de dinheiro, e nem nos dá a ideia de que nós temos que nos comparar com os ricos e poderosos da terra. Muito pelo contrário, prosperidade implica em que eu estarei melhorando a cada dia. Não sei como você veio para Jesus, mas quando eu vim para Jesus, eu era muito fraquinho demais, em todos os aspectos, né? Magro que dava dó, e ruim de bolso, e ruim de situação. E nesses anos, nesses anos todos, caminhando com Jesus, sem pressa, a palavra que eu preguei domingo passado, sobre paciência, e a gente já precisa aprender a ter isso no coração, a gente vai vendo que Deus vai nos abençoando, nos fazendo prosperar, a gente vai melhorando. Com o tempo você estuda, você trabalha, você melhora, você economiza. O segredo, o segredo de ser vencedor, de ter sucesso na vida, está muito mais ligado a perseverança, a caminhada constante, do que qualquer uma outra coisa. E Deus deseja, Deus deseja nos abençoar. Isso é um prazer de Deus. E se a gente vê na Bíblia, que isso tudo tem a ver com o contexto da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, diz, Amém, irmãos? E depois no versículo 3, você vai perceber, está elancado ali a lista de bênçãos, do que Deus quer nos alcançar. Esta palavra, de bênçãos, é uma palavra no grego, uns traduzem por baraque, outros por baracá, no grego, não no hebraico, desculpa, que tem a ideia de prosperidade, de saúde, coisas tremendas e grandes que Deus tem, dons, presentes, coisas que Deus pode e quer nos dar. Então, quando a gente começa a entender a palavra de Deus e começa a abrir o nosso coração, nós vamos descobrir uma coisa, muito clara isso. Em Mateus 6, 33, você sabe que está escrito lá, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ali, o Senhor está dizendo de um princípio, de uma base, como nós, como igreja, podemos entender e podemos desfrutar daquilo tudo que Deus tem para nós. Primeiro o reino de Deus, primeiro a sua justiça, primeiro a sua palavra, primeiro a obediência ao Senhor e todas as demais coisas vão ser acrescentadas em nossa vida. Quando nós invertemos esse papel e quando nós ficamos pensando que Deus vai nos abençoar por outra coisa, por outro mecanismo, a gente começa a se atrapalhar um pouco, como tem gente que pensa que o que abençoa a vida da gente é o trabalho, trabalhar demais, trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar é o que vai trazer o din-din. De uma maneira natural, bem lógica e bem humana, quem não trabalha, não tem como ir em frente. E é verdade, aí tem o apóstolo Paulo, ele diz que aquele que não trabalha também não coma, ele não gosta de preguiçoso, a Bíblia não gosta de preguiçoso, a Bíblia diz que preguiçoso vai ficar pobre às mínguas, vai esmolar, é assim que diz a Bíblia lá em Provérbios. Até tem um texto muito interessante que em Provérbios tem um conselho, vai aprender com a formiga preguiçosa. Porque nós temos que trabalhar, tem a parte que é nossa. Muito bem, mas devemos ir até a parte que é nossa, e temos a parte que é de Deus. Porque a bênção do Senhor aqui, ela está ligada diretamente à ideia de que é Deus que vai conduzir a nossa prosperidade. Deus é que vai propiciar situações que irá nos favorecer, Deus vai criar situações que vai nos trazer livramento, que vai nos livrar de problemas diversos, enfim, a bênção de Deus, diz a Bíblia, é que enriquece e com ela não se acrescenta dor, e está lá em Provérbios. Então, quando eu começo a entender que essa prosperidade de Deus é para a minha vida, eu devo também entender que ela está diretamente ligada ao fato da obediência à sua palavra. Bênção e obediência são duas palavras ou duas coisas que andam de mãos dadas. Você não pode desassociar. Bênção é uma coisa e obediência é outra. A grande verdade é que dentro do contexto bíblico nós vamos entender que Deus considera muito aquele que é fiel. Existem teologias que condicionam a bênção a você simplesmente dar dinheiro na igreja, dar dinheiro na igreja, dar dinheiro na igreja. Então, tem alguns lugares até que diz, ah, você dá todo o seu dinheiro e você vai receber uma grande bênção de Deus. Não, irmão. A contribuição, a contribuição liberal, a sua fidelidade nas finanças, ela é importante, ela faz parte do processo. Pastor, eu sou dizimista há tantos anos e não vejo a bênção de Deus. O que é que está acontecendo de errado? Ah, eu faço tal coisa, mas não faço aquela. O que é que está acontecendo de errado? Eu preciso descobrir. Preciso entender que quando Deus quer me abençoar, Ele tem critérios para tal. E uma das coisas que Deus estabelece aqui é a obediência. Nós lemos aqui no texto de Mateus, diz assim, muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Se você quiser, primeiro ponto dessa mensagem, se você quiser anotar. Amém? Essa parábola que nós lemos, ela fala dos talentos que o Senhor deu a cada um daqueles trabalhadores. Chamou lá os trabalhadores e falou, olha, eu vou te dar alguns talentos, é cinco, três e um talento, para você administrar isso. A gente fica pensando, o que será que Jesus estava falando de talento? O que é esse negócio, né? Talento. Não é o Rubinho Barrichello não, irmãos, talento é outra coisa. Mas um talento, na Bíblia, era equivalente a, um talento, era equivalente ao salário de seis mil dias de trabalho. Um talento. Era equivalente a seis mil dias de trabalho, salário de seis mil dias de trabalho. E a Bíblia fala exatamente que tinha ali, um tinha recebido cinco talentos. Isso dá quase oitenta anos trabalhando. É bem interessante a gente entender isso. E Jesus deposita na mão desses homens os talentos. É interessante que ninguém ficou sem talento, todos tinham seus talentos. Todos receberam do seu Senhor um talento para multiplicar. E veja, o Senhor esperava a multiplicação do talento, e não para que o talento ficasse guardado. Sabe o que a gente pode aprender aqui, irmãos? É que cada um que chega na presença de Deus, recebe do Senhor uma quantidade de talento. Ou muitos talentos. Mas pode ter certeza de uma coisa, ninguém fica sem receber sequer talentos do Senhor. Amém, igreja? Ah, pastor, eu não sei fazer nada. Não é verdade. Mesmo que seja reclamar, você já sabe fazer alguma coisa. Mas a gente sempre sabe fazer alguma coisa para o Senhor. E é impressionante como Deus tem prazer nos dar talentos, para que nós possamos multiplicar no seu reino, na sua obra. E esta parábola está dizendo exatamente que todos nós somos habilitados por Deus, para fazermos alguma coisa para Ele. Amém, irmão? Ah, eu não sei ler, não sei escrever, estou muito velho, estou muito novo, estou isto ou aquilo. Nenhuma desculpa que cabe. Nenhuma desculpa cabe. Ah, eu não sei falar. Tem gente que diz assim, Moisés também diz, Senhor, eu sou gago, não sei falar. O Senhor fala, fica tranquilo. Vai fazer o que eu te mandei fazer, que eu já coloquei um cara para falar no teu lugar. Ele não é gago, não. Mas ele vai te ajudar, mas você vai fazer o que eu te mando fazer. Então, sempre a gente quer dar uma desculpa para Deus, e Deus sempre tem uma outra palavra para o nosso coração. A gente quer arrumar muita justificativa. Na igreja é assim, as pessoas se encolhem e dizem assim, olha, eu não posso fazer, eu não quero fazer nada. Não quero fazer nada, porque eu não sei fazer, não tenho capacidade, não tenho treinamento, não tenho isso, não tenho aquilo. E isso não é verdade. E a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas desculpas para Deus, porque Deus nos conhece profundamente. Amém? Você sabia que o Senhor te conhece, irmão? A Bíblia diz que quando você, quando você ainda era, era informe lá no vento da sua mãe, ele já te conhecia. Amém? Deus não está enganado, irmão. Pode ter certeza que Deus não se enganou quando te chamou para a presença dEle. O que eu estou fazendo aqui, pastor? Eu vim aqui porque alguém falou para mim, vou nessa igreja aí, então, para deixar de pegar no meu pé, eu vou lá nessa igreja. Posso garantir para você que você não está aqui por casualidade. Você está aqui por propósito. Ninguém chega à presença de Deus por acaso, mas por propósito. Deus é um Deus de plano e de propósito. Deus não faz nada por casualidade. Deus trabalha com propósito. Amém, irmão? Deus trabalha com propósito. Deus não faz nada. Ah, não tinha mais o que fazer e de repente Deus resolveu fazer alguma coisa e alcançou a vida de alguém. Não, não. Você está ouvindo o Evangelho há tanto tempo e talvez não ainda se decidiu a dizer, eis-me aqui, Senhor. Mas eu quero dizer a você em nome de Jesus. O Senhor está de olho em você, Ele te conhece, sabe o teu jeitinho, o teu jeitão, sabe o que você tem, o que você não tem. Então, não adianta dar desculpa para Deus. Que palavra, não é, irmão? A única coisa que me atrapalha mesmo fazer a obra de Deus é quando eu não estou disposto ou quando tem alguma coisa me comprometendo em alguma área da minha vida. Aí eu não me disponibilizo. Mas vamos seguir em frente. 2 Coríntios 5,10 diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo está explicando que nós todos vamos ter que prestar conta um dia. Diga assim comigo, ai. Né, irmão? Fala para a pessoa do teu lado, você vai prestar conta, não tem negócio, não. Não, fala com convicção, você não entendeu. Fala para ele, você vai ter que prestar conta. Pode, mas é para falar, eu estou falando de verdade, eu obedeço aí, irmão, por favor. Fala para a pessoa, você vai ter que prestar conta, não tem conversa. Ó, você que está sozinho, que ninguém me falou nada, você vai ter que prestar conta, viu? É, tem gente que está meio assim, tem gente que está olhando para a minha cara com aquela cara de interrogação, assim. Mas será que eu, euzinho, pastor? Você, irmão, você vai ter que prestar conta, sim. Mas é a primeira vez que eu estou vindo na igreja, você vai ter que prestar conta. Mas eu não conheço o evangelho ainda, você vai ter que prestar conta. Ninguém vai escapar desse dia. Todos nós vamos prestar conta ao Senhor. Mas não dá para sair de fininho? Não, porque você vai morrer e eu também vou. E vai chegar o dia do julgamento e o Senhor vai te chamar e vai falar, ô, fulano, estou puxando a tua ficha aqui, porque ela deve ser bem informatizada já, né, irmão? Eu lembrei aqui, eu lembrei aqui de um irmão que fez uma brincadeira comigo, eu voltei da cirurgia, liguei para ele, ele falou, ô, pastor Toninho, como é que está aí no céu? Que engraçadinho ele, né? Eu falei assim, está bem, irmão, rapaz, eu estou olhando tua ficha aqui, você está feio na foto, hein? Eu falei, irmão, fica prestando atenção nisso, Deus olha para mim, olha para você, e as nossas atitudes, as nossas palavras, o que nós falamos, como nós procedemos, os nossos pensamentos, os nossos projetos, estão todos revelados diante de Deus. Não há desculpas para o Senhor, não há escusas para Deus, você pode dar escusa para o pastor, pode dar escusa para a esposa, para qualquer um, mas para Deus, irmão, Deus nos conhece e sabe o quanto que a gente é vagaroso, muitas vezes, em dizer sim para Ele. A gente arruma desculpa, inventa coisa, nossa, a gente é especialista nisso. Quando a pessoa não quer deixar o pecado, por exemplo, ela, mas ela mascara de todo jeito. Olha, você sabe, nesses anos de pastor, é difícil aquela pessoa que diz, não, pastor, o que eu quero mesmo, eu quero ir para o inferno, eu quero pecar. O cara não fala isso, irmão. Ele fica, não, sabe quem é pastor, eu estou saindo da igreja por causa daquele irmão, por causa daquele outro, eu vi um testemunho mau, e tal, irmão. O cara pode dar o testemunho que quiser, eu vou deixar de Jesus por causa do testemunho dos outros? Eu vou para o inferno porque o cara está pecando? Mas de onde isso, irmão? Isso não existe. Isso é conto do vigário. Do vigário, é. Mas é verdade, a gente fica inventando desculpa para Deus. A gente fica fazendo de conta que os outros acreditam, né? Tem hora que as pessoas falam para mim as coisas, eu fico olhando assim, eu falo, esse cara deve achar que eu sou bobo, né? Eu devo ter uma orelha muito grande, não é possível. Por que que a pessoa não está achando que vai dar nó em Deus? Que vai dar chapéu no Senhor? Que jeito? Se todos nós vamos chegar na presença de Deus um dia, e vamos ter que prestar conta, e isso nem eu, nem você, ninguém pode tirar, porque está escrito na palavra do Senhor, isso vai acontecer comigo e com você. Ô irmão, eu tenho um temor, você sabe por que eu prego como eu prego, irmão? Eu tenho um temor de Deus, eu tenho um temor de chegar naquele dia, e o Senhor fala assim, você foi reprovado porque você não pregou o que eu te mandei pregar. Tem muita gente que olha para o pastor e diz assim, mas esse pastor é muito, porque tem pastor que, irmão, hoje tem pastor que não prega mais o Evangelho. O cara é coach. Ele traz uma mensagem aqui que vai te levar para cima, você sai daqui voando, você fala assim, meu Deus, hoje eu vou conquistar o mundo, mas não vai conquistar a sua alma. Está um perigo. Tem cara muito bom de retórica falando por aí, mas não está mais pregando o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus não tem sido mais pregada, não se fala mais de arrependimento, de pecados, as pessoas não se arrependem mais, não tem mais necessidade, eles estão procurando uma consciência tranquila, algo que agrade o seu ego. A Bíblia nos diz que tem gente com coceiro no ouvido, procurando um discurso que lhe satisfaça, que lhe faça bem. Irmão, o Evangelho de Jesus não faz bem, ele faz mal. Você sabia disso? O Evangelho de Jesus faz mal para a gente, ele confronta áreas da nossa vida, que a gente fala, meu Deus, que ai de mim, se não pregar o Evangelho, disse o apóstolo Paulo. Eu vou dizer para você, a situação que eu me encontro muitas vezes, você acha que eu não saberia pregar uma palavra, muito legal, que o cara ia dizer, uau pastor, que mensagem. Ai o senhor vai falar assim, prega a minha palavra. Ai tem gente que escuta a palavra, a palavra é muito forte. Não quero saber disso pastor. Eu vou para um lugar mais light. Eu quero ir para o céu. Você também quer irmão? Quer também ir para o céu irmão? Então a palavra vai me incomodar, a palavra vai te incomodar. Eu tenho hora que eu estou lendo a Bíblia, eu falo assim, meu Deus, mas por que que tu está escrito isso aqui? Tem que mudar. Eu tenho que mudar. E não adianta dar desculpa, porque nós vamos chegar naquele dia, a parábola que Jesus está falando, está dizendo, vai ter prestação de contas, a ideia é essa. Vai ter prestação de contas. Eu e você vamos prestar conta da nossa vida. Eu já vi gente dizendo, não perdoa, não perdoa. Meu irmão, se não perdoa, você vai para o inferno. A Bíblia diz, Jesus está ensinando, Ele falou, porque se você não perdoar aquele que te ofendeu, o pai também não vai te perdoar. Se Deus não me perdoar, eu não vou entrar no céu, porque se Deus não me perdoa, como é que eu vou entrar no céu? Simples assim. Mas eu não estou sentindo de perdoar, você não tem que sentir nada, você tem que obedecer a palavra, tem que perdoar e acabou, ponto. Eu posso escutar um amém? Não é a minha opção. O Senhor não me deu a opção de se eu quero, se eu não quero. Ele me manda obedecer a sua palavra. Amém? Ah, eu não gostei dessa palavra, o problema é seu, o problema é meu, o problema é de quem não gostou. O Senhor manda que nós simplesmente obedeçamos a sua palavra, sendo fiel a ela. primeiro Coríntios 13, 13, 13, 13, diz assim, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Vai chegar o momento em que tudo o que nós fizermos, eu não vou entrar aqui na questão bem escatológica disso, ou falar da obra que é queimada, etc., enfim, daquela que vai permanecer ou não, não vou falar sobre isso. O que eu quero falar, irmãos, é que nós, tudo o que nós fazemos está diante do Senhor e vai ser provado. O que eu faço para Deus? Eu faço com qual motivação? Por que eu venho à igreja? Por que eu sirvo na casa do Senhor? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Pelo quê? Para que eu seja reconhecido por homens? Ou para que Deus se agrade da minha vida? A gente tem escutado uma mensagem que nós não podemos fazer nada para Deus nos amar mais. É verdade, nós não podemos, nem para amar mais, nem para amar menos. É verdade, isso é verdade. Mas a questão aqui não é o quanto nós vamos fazer para Deus me amar ou deixar de amar, porque nós não podemos fazer realmente nada para sermos mais salvos ou menos salvos. Porque o quem nos salva não é a nossa capacidade de nos salvar, é a graça de Cristo que alcança meu coração, que perdoa os meus pecados. Sem mérito algum, você e eu, nós não temos mérito para a salvação. É fato, não temos mérito para a salvação. Tal homem que pode dizer, eu sou bom o suficiente para ser salvo por mim mesmo. Nenhum homem tem essa capacidade, ninguém tem essa condição. É lógico que é isso. Irmão, seria estupidez da parte de qualquer pessoa pensar que a nossa salvação está condicionada à nossa capacidade de nos salvar por boas obras, por muitas ofertas, por muitas ajudas aos pobres, por coisa parecida. Isso não nos salva, mas a palavra diz que nós fomos criados para as boas obras, no Senhor. Deve ser um procedimento natural da vida do cristão. Alcançar as vidas, abençoar as vidas. Existe uma teologia por aí que quer condicionar a questão das obras para a salvação. Não, a obra de ninguém salva ninguém. Mas aqui o Senhor está dizendo, que aquele que é fiel a ele, fiel a sua palavra, obediente a sua palavra, esse vai prosperar, esse vai crescer, esse vai ser aprovado pelo Senhor. Se nós quisermos ouvir bem, muito bem, servo bom e fiel, nós devemos nos esforçar. não podemos ser vagarosos nisso. Eu e você, a gente não pode ser vagaroso, ser lento nesse negócio. A minha caminhada, a sua caminhada, tem que ser uma caminhada muito responsável na presença de Deus. Eu conheço muita gente boa que deixou a obra de Deus. Gente boa, irmão. E é interessante os motivos, ah, eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com o irmão, eu me decepcionei com uma situação na igreja, por alguém, por isso, por aquilo, eu parei com tudo, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais me envolver, porque me traíram, porque me enganaram, mas fizeram tudo isso com o Senhor. Fizeram tudo isso com o Senhor. E o Senhor não desistiu da nossa vida. E o Senhor não abriu mão, sequer de uma alma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho no higiene, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso foi o propósito, foi o objetivo, esse é o alvo, essa é a meta do Senhor. Jesus, quando veio caminhar por aqui, Ele começa dizendo, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E quando Jesus fala em servir, Ele está pensando lá na cruz. Ele sabia para onde Ele estava andando. Ele não se furtou de ir para o propósito que era de morrer na cruz, pela minha e pela sua vida. Agora nós ficamos pensando assim, não, pastor, eu vim aqui para me dar bem, nesse negócio. Estou na igreja porque eu quero me dar bem. Tem muita gente que está na igreja por isso. Eu quero me dar bem. Eu quero ir bem, eu quero ganhar bem. Tem gente que faz, tem vezes, tem gente que usa o Evangelho para isso. Eu estou na igreja, se Deus me abençoar, estou dentro, se Deus não me abençoar, estou fora. e as pessoas acham que o Senhor não conhece a intenção do nosso coração, o segredo do nosso coração. Deus conhece cada intenção que vai dentro de nós. Deus sabe por que você está aqui, por que eu estou aqui, por que nós estamos aqui. Deus sabe, Deus conhece. Deus conhece a sua vida, Deus conhece a minha vida. Existem as coisas que é do próprio homem. O homem é ganancioso, o homem quer crescer, o homem quer conquistar, o homem quer ter riqueza, quer ter dinheiro, quer ter status, quer ser valorizado, quer ser engrandecido. O homem busca essas coisas, irmãos. Essa coisa é do homem. Mas a mensagem do Evangelho, ela vai de encontro a isso tudo, ela se choca, ela é opositora a esse tipo de ideias. Aquele moço rico chegou para Jesus e falou, olha, eu faço tudo isso aí que está nos mandamentos. Jesus falou, te falta uma coisa ainda, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois você me siga. Ele ficou tão triste, virou as costas para Jesus e falou, poxa, mas aí não dá, né? Eu tenho que perder tudo isso. Mas ele não estava entendendo uma coisa, irmão, que a alma dele, a eternidade da alma dele era mais importante do que as riquezas que ele tinha. E nós precisamos começar a entender por que é que nós estamos aqui. Porque o Senhor nos chamou, nos escolheu e nos chamou para a salvação eterna da nossa alma. Deus, quando olhou você, irmão, Ele não olhou a tua capacidade, primeiro Ele olhou a tua alma, olhou a minha alma. Ele pensou em restaurar aquilo que está distante dEle, a nossa vida com Ele. Se eu e você não entendemos isso, nós não estamos entendendo o Evangelho de Cristo. Tudo o que foi feito na cruz do Calvário tinha um propósito só, nos aproximar do Pai, porque nós estávamos longe dEle. A presença do Senhor, a glória do Senhor, o amor de Jesus pela minha vida, pela sua vida. Tudo o que nós fazemos aqui, todo o trabalho, todo o esforço, toda a dedicação, ainda que muitas pessoas acham que não é necessário isso. Irmão, eu não sei você, eu me sinto tão, eu me sinto tão impotente. Eu fico olhando para a minha vida e diz, Deus, eu ainda não fiz nada. E as almas estão indo, estão morrendo, estão indo para o inferno. E nós, muitas vezes, estamos dentro da igreja, sentados, bonitos, dizendo, ah, hoje não gostei do culto, a palavra não falou comigo, o louvor não estava bom. Que chato, não é? Diz que eu não vou mais na igreja, não. Vou ficar assistindo o gordo lá. A gente veio na igreja para adorar, para exaltar o nome do Senhor, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. assim, nós temos na igreja para adorar o Senhor. Tem que ser isso, não pode ser outra coisa. O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para o Senhor. é a ação de graças, é dizer Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Tem muita gente que não entende isso, e quando alguma coisa sai fora da sua expectativa, então ele fica magoado, fica ressentido, fica aborrecido, larga a obra de Deus, larga tudo o que está fazendo, ah, não fui reconhecido, não me elogiaram, não encheram minha bola, não massagiaram o meu ego. Nesses tempos, a gente estava sentado com os supervisores, e estava conversando com eles, irmão, por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa motivação? Por que nós estamos aqui? Eu tinha supervisor que estava conosco, que o único objetivo dele era ser grande, grande para quê? Para quê? Se nós pensamos em crescer no reino, conquistar almas, tem que ser pelo fato de conquistar almas, não por ser grande, ser maior do que alguém, ou por ficar se achando, porque ninguém é nada. Eu já vi muita gente, irmão, crescer com célula, e começar a desenvolver o trabalho, e começar, gente vir na célula, e o cara começar se achando que era o tal, e quando de repente a célula fazia assim, sabe por quê? Porque Deus não, ninguém passa conversa em Deus, e Deus não se equivoca com ninguém. Ou nós fazemos por amor ao Senhor, o que Ele nos manda fazer, ou nós estamos equivocados na nossa caminhada. Nós somos fiéis ao Senhor, não porque temos que parecer, ou apresentar números para alguém, nós somos fiéis ao Senhor, porque amamos ao Senhor de todo o nosso coração, e amamos o Seu reino e a Sua obra, porque é por conta de alguém que entendeu essa mensagem que nós estamos aqui hoje. Alguém pregou para você? Levanta a sua mão. Alguém pregou para você ou não? Alguém pregou o Evangelho para você? Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Olha aí. Sabe por quê, irmão, que alguém pregou o Evangelho? Porque foi apaixonado por Jesus, é apaixonado pela Sua obra, e um dia Ele chegou para você e falou, Jesus te ama. Objetivo certo, foco correto. Se nós quisermos ouvir esta palavra, muito bem, servo bom e fiel. Esta palavra bom, aqui no grego, tem a ideia de boa vontade. Alguém que cumpre ao pé da letra os seus deveres com o Senhor. Sabe aquela pessoa dedicada mesmo ao Senhor? Irmão, é diferente você ser dedicado a um sistema. A partir do momento que você começa a entender que Deus usa os sistemas para fazer acontecer o reino dEle, e que você está dentro do sistema, mas não está trabalhando para o sistema, você está trabalhando para o Senhor. Teu foco muda, tua motivação muda, teu ânimo muda, tua disponibilidade muda. Porque nós começamos a fazer, não é para alguém, mas fazemos para o Senhor, em gratidão, em louvor, adoração, em paixão, em amor ao Senhor. Meu Deus, que palavra. quando eu começo a entender isso, igreja, eu paro de ser vagaroso, de apresentar desculpas. Sabe o que me motiva, irmão? O que me motiva, o que me motiva é ver muitas almas libertas da escravidão. É o que me motiva, o que enche o meu coração de ânimo. Está ali minha esposa, ela sabe, eu nunca, eu nunca estou desanimado, irmão. Não estou desanimado, eu não me desanimo. Tem dia que eu fico assim, olhando, mas não é possível, mas tem muito o que fazer, vamos em frente, tem muito o que fazer, temos muito o que fazer para o Senhor, tem muita gente sofrendo, tem muita gente indo para o inferno, irmão, tem muita gente do seu lado, tem muita gente trabalhando com você, tem muita gente estudando com você, que está pedindo pelo amor de Deus, fale de Jesus para mim, por favor. E a gente está vagaroso, a gente não entende isso, tem gente lá no teu escritório, tem gente lá na tua faculdade, na tua escola. Sabe por que que o crente não se comporta direitinho? Porque ele não foca o seu chamado, a sua vida com Deus, se comporta aí fora como se fosse um ímpio muitas vezes. Ah, eu não suporto isso não, se o cara falar comigo, ele vai levar no pé da orelha. Aí o cara fala assim, mas você não é crente, cara? Não é você que fala de Jesus? Que Jesus é esse que você está pregando? servo bom, servo fiel, eu vou te colocar sobre o muito quando você entender isso. Está entendendo, irmão? Tua família precisa do seu testemunho, tua família precisa que você seja um crente verdadeiro, não aqueles bola murcha por aí, que diz que é. Sou lá da igreja, fala não, irmão, que dá vergonha. A gente muitas vezes age assim, pastor, por que que é tão ineficiente o meu testemunho, a minha vida, porque falta foco? Você entende que eu estou falando com muito amor? Entende isso? Porque falta foco. Porque nós estamos na igreja buscando resposta para um problema pessoal, o senhor, o senhor, meu irmão, você quer resolver o teu problema? Eu vou dizer para você uma palavra que o senhor me disse há muitos anos, cuida das minhas coisas que eu vou cuidar das suas. Eu tenho certeza disso, tenho convicção disso, irmão. Quando você começa a cuidar das coisas do reino de Deus, Deus começa a cuidar das coisas da sua vida, que você tanto tem expectativa, Deus começa a trabalhar. Porque te prosperar, te abençoar, é coisa que vem de Deus. Fazer a obra de Deus aqui é só eu e você que vamos fazer. Porque se tivesse os anjos, e os anjos gostariam de estar pregando o Evangelho, sei lá, talvez, né? Mas os anjos não têm essa função. Essa função, Deus nos deu, nos chamou, nos convocou. Isso é para mim e para você, testemunhar, viver, pregar de verdade, anunciar a palavra. Será que Deus está equivocado? Tenho certeza que não. Se Ele diz que eu devo fazer a obra, que você deve fazer a obra dEle, Ele está nos dando talentos para realizar isso, e eu tenho que ser dedicado, me esforçar para isso. Por que o Senhor está falando isso? Oh, filho, se esforça. Eu vou te chamar de servo, muito bem, servo, bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Ele está querendo dizer assim, eu vou prosperar o teu caminho, eu vou abençoar a tua vida, eu vou começar a trabalhar lá na sua casa, quando você entender que precisa trabalhar para mim, de todo o teu coração. Ah, pastor, já estou na igreja há tantos anos, nunca fiz nada para Jesus, não quero me incomodar, pastor. Não quero trabalho, não quero me envolver com isso, já fiz isso uma vez, me arrebentei, pastor, me feri tanto, me machuquei, falei, irmão, fica tranquilo, Jesus cura tuas feridas, tá? Jesus cura tuas feridas. Continua na presença do Senhor. Essa palavra, essa palavra bom, que tem essa ideia de estar sempre de boa vontade para o Senhor. É como se Jesus estivesse dizendo assim, o servo de boa vontade, o servo pronto. No espanhol, a gente usa uma palavra para isso, listo. Estás listo? Está pronto? Você está pronto para isso? Sim, Senhor. Um bom soldado de Jesus. Um bom soldado, pronto? Alerta. Caminhando pela rua, andando, dirigindo, estudando, fazendo o que for, pronto para ganhar almas para o Senhor. Pronto para servir a Deus. Bom, de boa vontade, alguém que cumpre ao pé da letra os seus deveres. Que deveres, pastor? O dever de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. Pastor, eu tenho que fazer um curso de evangelismo? Não, você tem que ser salvo para pregar o Evangelho. Se você não for salvo, você não vai pregar o Evangelho. O Evangelho é boas novas, se as boas não forem novas para você, se não forem boas novas para você, como vai ser para os outros? Então, eu tenho que ser salvo primeiro. Primeiro, primeiro eu preciso ser salvo, eu preciso ter um encontro com Jesus, eu preciso ter um relacionamento íntimo com Ele, eu preciso conhecer a Cristo, estar cheio da presença dEle, muito mais do que cheio de mim mesmo. Porque tem gente que se enche de si mesmo. Porque eu tenho, eu tenho uma, uma graduação, eu tenho uma pós, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, eu tenho um pós-doutorado, eu sou, eu tenho o título tal, eu fui fulano de tal, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e o que importa é isso para o reino? Só serve para uma coisa, o Evangelho não é só para gente burra não, tem gente inteligente que serve a Jesus. Só para isso, mais nada. E o cara vai ficar com esse status quo, para quê? Se ele não leva ninguém para Jesus. E eu e você vamos prestar conta, irmãos? e se Jesus não voltar logo, eu tenho certeza que vou partir muito antes do que eu estou pensando. Eu e você. Há poucos dias nós fomos fazer o sepultamento de uma irmã de trinta e poucos anos aqui da igreja. De repente, à noite, eu recebi a ligação, irmã, a irmã faleceu. Mas quem que imaginava aquilo? Quem iria imaginar que aquela pessoa ia partir assim de repente? Você não sabe e eu não sei. Nós não sabemos. O que nós vamos apresentar ao Senhor? O que nós vamos oferecer a Deus? Estou esperando acontecer alguma coisa, pastor. Estou esperando acontecer o quê, irmão? Você não acha que você está envelhecendo? Não, eu estou envelhecendo. Essas duas palavras, bom e fiel. Fiel do grego significa pistós, que quer dizer verdadeiro. Pessoas que se mostram fiéis na transação de negócios, na execução de comandos ou no desempenho das suas obrigações oficiais. Alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu digno de confiança. E aí tem muita coisa para falar e enfim. Em outras palavras, irmãos, o Senhor Jesus valoriza o crente que atende as suas palavras. Você quer realmente mostrar a Deus que você é grato? Sirva a Ele de todo o seu coração. Senhor, eu sou grato porque o Senhor me salvou, perdoa meus pecados. E o Senhor fica esperando. E? E? E daí? Ah, eu sou grato mas eu não tenho tempo para o Senhor. Eu sou grato mas eu estou muito ocupado. Eu sou grato mas eu não sei falar. Eu sou grato mas eu não sou evangelista. Eu sou grato mas eu não... O Senhor não está pedindo isso. Porque quando nessa parábola Jesus está dando aqui um exemplo, entendo o seguinte, uma parábola é uma maneira que era usada naquela região para se contar uma verdade, para se aplicar uma verdade. Então a parábola é uma história, é um texto montado para se fazer uma aplicação de um princípio. Então Jesus está aqui falando essa parábola querendo nos ensinar naquela época então ensinando os seus discípulos a respeito de uma verdade eterna. Então a parábola quando nós a lemos ela serve para nos ensinar algo que é eterno. É um princípio divino algo que vai que nós vamos observar e fazer uma aplicação pessoal em nossa vida. Aqui está essa parábola com esse objetivo. Jesus está dizendo olha, assim é o reino. É assim que funciona. O Senhor recompensa aquele que é fiel a Ele aquele que trabalha para Ele aquele que põe a mão no arado aquele que produz no reino de Deus sabe o que é produzir no reino de Deus? É ganhar almas para o Senhor é cuidar de vidas é estar ativo na obra de Deus você não precisa de título para isso você não precisa de renome você não precisa de faculdade você não precisa de curso você precisa ser crente e deixar Deus te usar irmão você não tem noção o que uma palavra de um servo de Deus significa na vida de alguém que está em desespero eu vou lembrar dessa história já contei aqui outra vez Adeilson Lages um irmão um jovem irmão lá de Fortaleza menino muito de Deus ele estava ensinando um rapaz que tinha um problema de retardo mental esse menino chegou para ele e falou assim Adeilson até para falar ele tinha dificuldade Adeilson como é que eu posso falar de Jesus para as pessoas eu quero ganhar alma para Jesus Adeus falou para ele bom ele não tem assim muito raciocínio falou fala assim Jesus te ama como é que é Jesus te ama ah isso mesmo aí tinha uma senhora na calçada bem na esquina assim na calçada parada ali aquele moço saiu de lá da casa da Deus de bicicletinha passou perto daquela senhora assim para lá passou para cá voltou lá nela e falou assim Jesus te ama ela olhou para a cara dele começou a chorar 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 ele correu lá na casa da Deus Deus a mulher que está chorando eu falei que Jesus ama ela o que eu faço eu vou te ajudar foram lá e socorreram aquela irmã que não era irmã ainda ela aceitou Jesus se batizou ela contou o testemunho dela aquele Jesus te ama na boca daquele rapaz que não tem as faculdades bem desenvolvidas salvou ela de um suicídio ela ia se matar naquele momento ela estava ela estava ela estava projetando que ela ia se jogar debaixo de um carro que o desespero na alma dela era tão grande tanta coisa acontecendo o irmão está assim de gente desse jeito estão esperando que você tenha coragem de falar olha Jesus te ama ele perdoa os teus pecados tem jeito para você querido você está me entendendo bem? irmão como é que a gente vai querer ter uma vida regalada na igreja eu tenho lá uma comunidade tão legal louvor tão legal eu vou lá é tão gostoso tem uns irmãos lá eu vou embora viver minha semana sem nada a ver com Deus será que é assim que o senhor vai vai chegar para mim e vai dizer ó muito bem servo bom e infiel ó o que o senhor vai dizer para mim para você? continuando o versículo o 23 então fostes fiel no pouco sobre o muito te colocarei versículo 23 salmo 35 versículo 27 diz assim cantem de júbilo e se alegrem os que tem prazer na minha retidão e digam sempre glorificado seja o senhor que se compraz na prosperidade do seu servo e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia amém irmão? aqui está falando exatamente dessa recompensa ela é para o dia da vinda do senhor mas ela é também para os nossos dias e nós precisamos entender isso que Deus quer nos abençoar hoje não só amanhã não só na eternidade porque que muita coisa não flui coloca para mim João 15 16 por favor tem muita gente que não entende esse princípio do reino porque que a coisa não vai pastor porque está sempre enroscado porque que a coisa não flui porque está tudo difícil para mim irmão presta atenção presta atenção nessa palavra que eu vou te dizer você não é abençoado por causa do governo por causa da situação econômica do país não é o Lula que te abençoou deixou de te abençoar não é a Dilma não é o Temer não é esse não é aquele a gente precisa abrir o entendimento irmão vivemos numa nação que infelizmente tem muitas dificuldades porém a bênção do senhor não está condicionada às pessoas a bênção do senhor está condicionada a nossa obediência a ele amém igreja eu preciso compreender que o que abençoa a minha vida não é as coisas exteriores são as coisas internas que eu tenho em Deus é dentro de mim que começa a surgir a prosperidade porque é a partir de dentro que eu começo a obedecer de verdade que eu me coloco com todo o coração que eu me me disponho para Deus então aí é onde Deus começa a alcançar a nossa vida você diz meu Deus o que está acontecendo eu sou rebelde orgulhoso arrogante murmurador vivo me queixando vivo praguejando ou lá dentro do meu coração só trabalho com segunda intenção com o plano B com o plano C e o senhor está dizendo eu quero um coração puro, simples, sincero na minha presença que faça aquilo que eu mando fazer tem muita gente fazendo um monte de coisa na igreja mas não está fazendo a vontade de Deus corre para cá corre para lá faz uma coisa faz outra e não é vontade de Deus a gente tem dificuldade em estar disponível para o senhor para o senhor poder nos abençoar para o senhor poder nos fazer prosperar na sua presença irmão ah se todo mundo descobrisse isso primeiro a gente não ia daqui a pouco já não ia ter espaço aqui dentro eu espero em nome de Jesus que isso aconteça mas com a motivação certa com o objetivo correto pronto a servir a Deus e em consequência disso aqui o senhor vai abençoar o senhor vai prosperar que tipo de bênção pastor livramento saúde oportunidade aprovação de Deus que é coisa melhor do que ser aprovado por Deus uma pessoa aprovada por Deus ela faz uma coisa qualquer qualquer coisa que ela faz não importa a profissão a pessoa aprovada por Deus ela coloca a mão e onde ela coloca a mão vai prosperar vai florescer vai dar fruto eu vou lhe ensinar esse princípio onde é que está a Bíblia fala de um homem cavador de poços todo lugar que ele cavava o poço no meio do deserto dava água ele ia cavava o poço dava água os amalequitas ficavam doidos iam lá entulhavam os poços dele para que a água não fosse aproveitada ele tudo bem saia dali não brigava não discutia não fazia nada irmão só você tem que entender no deserto a água é ouro aquele homem cavava o poço dava água o outro cavava o poço não dava nada sabe que raiva desse cara entulhava o poço ele ia lá vou cavar o poço cavava o poço dava água de novo os amalequitas iam lá entulhavam o poço de novo o que que tem na vida desse abençoado chegou o momento que eles falavam chega, chega, chega chega, chega vem cá vamos fazer aliança entre nós e você porque eu descobri uma coisa Deus é contigo está entendendo aí irmão? você vai cavar os poços e vai acontecer o que você espera porque quando nós entendemos o princípio e começamos a viver nisso por que que eu tenho que pregar pastor? porque o pastor Toninho é chato fica falando desse negócio que eu tenho que ganhar alma não meu irmão é porque esse princípio é da palavra e quando eu entendo que eu devo responder para Deus em gratidão a minha salvação eu começo a falar do evangelho para as pessoas e consequentemente Deus começa a me abençoar porque eu tenho aprovação de Deus na minha vida se Deus aprova a minha vida Ele vai aprovar o que eu faço amém você fala assim eu não consigo entender como é que esse cara sem cultura tem tanto tem tanta prosperidade porque a prosperidade não está baseada na cultura está baseada na benção de Deus a prosperidade não está baseada na sua capacidade está baseada na capacidade de Deus no poder de Deus na unção de Deus sobre a sua vida pastor eu faço o negócio da errado faço o outro da errado faço o outro da errado por quê? porque você não está sendo aprovado por Deus que nós precisamos pastor ser aprovado por Deus Deus se agradando na nossa vida Deus se agradando no nosso coração servo muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco eu vou te colocar sobre muito tem muita gente que diz eu não tenho capacidade para fazer isso já viu gente assim chega na igreja e diz não tenho capacidade não sei fazer nada eu não isso não é verdade isso não é verdade 1 Coríntios capítulo capítulo 1 versículo 26 diz irmãos reparai pois na vossa vocação visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos nem muitos de nobre nascimento pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus amém salmista diz assim eu sou fraco necessitado porém o Senhor cuida de mim tu és o meu amparo a minha fortaleza ó Deus meu aleluia sabe o que é isso irmão seu Deus que nós servimos aleluia seu Deus que alcança a vida da gente eu vou falar para você uma coisa com toda a sinceridade do mundo eu não teria me escolhido para estar nesse lugar aqui mas Deus me escolheu que benção pastor mas eu não sei fazer nada não é verdade irmão o teu nada nas mãos de Deus é tudo o teu nada nas mãos de Deus os teus recursos a tua capacidade nas mãos de Deus é algo sobrenatural porque é ele que faz acontecer é ele que abençoa é ele olha eu já tenho visto isso tem gente que você olha assim e fala assim mas esse irmão ele não tem muito muito jeito mas ele vai com coração humilde coloca a vida à disposição e Deus começa a levantar aquela pessoa começa a abençoar aquela pessoa começa a usar de maneira tremenda aquelas pessoas sabe por quê? porque Deus não precisa nem da nossa intelectualidade para fazer a obra dele Deus precisa do nosso coração pronto disponível porque Deus não enche a mente Deus enche o coração a mente trabalha a lógica o coração trabalha o quebrantamento a entrega a rendição é por aí que Deus trabalha ninguém fala assim comigo o senhor fala irmão o senhor bota na tua cara assim esmaga você e Deus não está nem aí sabe por quê? Ele é Deus eu conheço muita gente criticando a obra criticando o pastor criticando a igreja criticando o ministério criticando isso criticando aquilo e está parado estacionado vivendo em sequidão aridez sem bênção sem nada e tem gente que está nos lugares mais complicados mas disseram eis-me aqui senhor eis-me aqui senhor pode me usar sabe o que acontece? então eu vou te abençoar porque você está fazendo a minha vontade eu preciso compreender o reino de Deus preciso compreender como é que funciona a dinâmica do reino de Deus que Deus nos ajude mesmo olha que loucura está escrito aqui na Bíblia Marcos capítulo 10 versículo 29 põe aí irmão por favor Marcos 10 29 29 e 30 esse texto é um texto absurdo dentro da Bíblia parece parece mas não é tornou Jesus em verdade em verdade vos digo que ninguém que há que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por amor de mim e por amor do evangelho que não receba já no presente centuplo de casas irmãos irmãs mães filhos e campos com perseguição Jesus está dizendo que isso vai acontecer luta prova dificuldade e no mundo por vir a vida eterna o que quer dizer isso o que está dito aí não precisa nem explicar mas o senhor não manda amar a família você tem que entender o texto está dizendo que se você coloca a tua família acima de Jesus está errado nada pode estar acima de Jesus se você coloca os teus bens acima de Jesus está errado se você coloca pai, mãe filho, filha casa casa está dizendo o que? matrimônio acima de Jesus está errado e você vai ter problema com isso agora quando você coloca Jesus acima de tudo isso você começou a entrar na dimensão daquilo que Deus quer fazer para abençoar a sua vida você vai receber porque você não inverteu os valores colocou os valores no lugar certo primeiro o senhor a sua obra o seu reino na sua vida depois as demais coisas inclusive suas finanças inclusive sua saúde inclusive sua família teus queridos irmão uma pessoa sábia uma pessoa com inteligência espiritual com inteligência espiritual vou repetir de novo com inteligência espiritual não intelectual não emocional mas inteligência espiritual ela coloca Deus acima de tudo na sua vida porque o demais tudo vai ser acrescentado multiplicadamente assim diz a palavra assim disse Jesus nesse texto da palavra de Deus ah não pastor eu não posso mais servir porque agora estou muito ocupado estou cheio de trabalho lindo hein quando chegou quebrado tudo arrebentado Jesus te abençoe agora você não tem mais tempo para ele agora você não pode mais servi-lo agora é muito difícil estar isso estar ali buscando servindo toda vez irmão entenda isso em nome de Jesus que você colocar o trabalho acima de Jesus você está invertendo os valores você pode não concordar comigo questione a palavra de Deus não tem problema mas lá no dia na prestação de contas você vai ver se você está certo se você está errado ah não é isso que Jesus quis dizer êxodo 23 25 está escrito assim servireis ao Senhor vosso Deus e ele abençoará o vosso pão a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéreo completarei o número dos teus dias completarei o número dos teus dias que tipo de promessa é essa igreja eu vou ler de novo servireis ao Senhor vosso Deus e ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéreo completarei o número dos teus dias sabe o que quer dizer isso? completarei o número dos teus dias você não vai ser recolhido antes do tempo você irá no tempo que Deus escreveu para a sua vida é isso que está escrito aqui a minha oração aqui o Espírito Santo nos ajude a entender isso no versículo 30 de Mateus 25 30 coloca aí para mim irmão por favor eu já estou concluindo lançai pois o servo inútil nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes veja é a conclusão dessa parábola está dizendo exatamente que aquele que não faz o que o senhor manda é chamado pelo senhor de inútil irmão você quer ser chamado de inútil? mas para não ser chamado de inútil eu tenho que me colocar onde o senhor quer que eu esteja que nem um soldadinho assim eu sou um soldadinho de Jesus faz tempo né Samuel 1900 e bolinha mas até hoje as crianças aprendem da escolinha sou um soldadinho de Jesus tinha um pastor que eu conheci ele falava para a gente assim daí soldado só chamava a gente de soldado irmão eu ficava entregado com aquilo mas ele tinha razão a gente é soldado no exército de Cristo mesmo nós temos que estar listado nós temos que estar com a nossa farda em ordem nós temos que estar com a nossa vida em dia o coturno tem que estar bem limpinho nós temos que estar preparados para essa batalha espiritual todos os dias irmão você quer ser abençoado pelo senhor eu sinto uma graça e uma unção aqui irmão esses dias eu tenho percebido que Deus tem nos dado uma voz profética mesmo um alinhamento para a igreja há um ano um ano e pouco o senhor me chamou e falou olha muda eu estava orando e falei Deus mas o senhor está me pedindo algo muito forte eu sempre tive um estilo assim meio profético na pregação mas aí Deus falou comigo agora vai ser mais forte alinha a igreja da direção para a igreja eu sei que muita gente não concorda com a direção que Deus me deu eu sei disso irmão tem muita gente que não concordou com a direção que Deus me deu mas eu tenho convicção que quem falou comigo foi o senhor eu aprendi a conhecer a voz de Deus nesses anos caminhando com o senhor irmão muita coisa Deus falou comigo e tudo que Deus falou comigo ele cumpriu tudo eu sei que eu sei que muitas vezes pessoas tem dificuldade de entender isso porque Deus falou foi comigo não foi contigo foi comigo que ele falou mas eu posso garantir para você em nome de Jesus se eu posso garantir alguma coisa eu posso garantir para você isso que Deus nos disse para alinhar a igreja e eu não estou com medo não estou inseguro não estou nem aí preocupado sabe por quê? porque todas as vezes que eu obedeci ao senhor eu só vi uma coisa eu vi Deus agindo amém amém Legenda Adriana Zanotto